O gavião-rei dos pássaros apareceu das nuvens e o andarino falou — Esconda-me do espelho mágico da princesa, monta nas minhas costas — disse o gavião. Ele subiu com o andarilho acima das mais altas nuvens. E lá nos ares, outro gavião maior ainda cobriu os dois com suas asas. E ali passou a noite. Ao amanhecer, o andarilho voltou ao castelo e perguntou — Onde eu estive esta noite? — Procurei nos mares, procurei nos ares, e em um lugar muito alto vi um pontinho preto. Estava em cima de um gavião coberto por outro — disse a princesa. Só restava uma única chance para se esconder do espelho, e o andarilho lembrou-se das formigas que havia salvo. — Vale a meu reino das formigas — disse o andarilho. A rainha das formigas apareceu de dentro do chão e o transformou em uma pequena formiga. — Agora vá, suba no vestido da princesa e durmo essa noite com ela. Meia-noite, o espelho começou a vasculhar o mundo. Procurou nos ares, procurou nos mares, procurou na terra e na floresta. Ao amanhecer, se transformou em homem novamente e perguntou à princesa — Onde estive esta noite? Vasculhei o mundo inteiro, desde o ar até o subsolo da terra e não encontrei. A princesa casou-se com o jovem e foram felizes para sempre. Moral da história. Se você plantou coisas boas, o sonho que parece estar distante muito alto ou no fundo do oceano já está batendo na sua porta. Acredite, está bem próximo.